O que? Vem vencer, me beijar, dá no meu, se acabar, dá no meu, se acabar, dá no meu, se acabar, a emas é meu, o mundo nos prepara, foi um cidadão, fiquei lindinha, será que é o nosso que vai ficar, você me sabe que é, mas nunca me está vendo, se acabar, dá no meu, se acabar, dá no meu, se acabar, vem vencer, me beijar, dá no meu, se acabar, vem vencer, me beijar, dá no meu, se acabar, vem vencer, me beijar, dá no meu, se acabar, dá no meu, se acabar, vai, Também é de mim, com o King, a emas é meu, se acabou, tudo no seu tráfano, a emas é meu, o mundo nos prepara, vai no sinal e no piso, vai no meu, se tiver, planning obyter, já me amava, me amava, conna oノана, que vai se acabar, o chefe de gambia, tem muita gente, só o dano do rider, vem dano, ra Bo, vou, com certeza, vou quer ander, sei, announcements, Vem me beijar, me beijar da meu bem, da meu bem, deixa acabar Vem, 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 me beijar da meu bem, da meu bem, deixa acabar Vamo lá! A CIDADE NO BRASIL E a cansada não é da brincadeira e dançando o parado com paz Chigureza Bastião na frente do braço, grita e não faz a sujeira O Sacha diz que toda a gafieira Bastião não deu mais E grita E grita Um beco a meia-bata 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 Estudei quem ad CIA A 10 anos a Kommungga Já não fui bem a diferença Escrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho